Que filme, hein, mano? Nossa, aí tem o Deadpool. Tem o Deadpool, o Deadpool é brabo também. Deadpool, o Mítico se identifica. Ah, eu gosto do Deadpool, mano. Aquilo ali é o Seiya, né, de ouro. Não, pô, esse aqui? Não, o de baixo, o de baixo, esse aí é o Iki, mas o de baixo ali, ó, do lado do Goku. Embaixo, aí. Aí, ó. É o Ayolos, Ayolos. É o de Leão Ayolos. É o Sagitário, cara. Mas o Seiya veste essa armadura. Seiya tem cabelo preto, mas o Seiya veste essa armadura. O Seiya, todos os Cavaleiros de Bronze vestem as armaduras de ouro nos Campos Elise, tá ligado? Poseidon envia as armaduras pra eles, pra eles conseguirem vencer. Pai, eu não lembro muito. Eu era criança, mas... Ih, mano, eu sou até meio taco, pode-se dizer. Gosto muito de anime, vários animes. Você sabe fazer os jutsus? Ah, mano, eu sabia. Aí, você tem caracos de símbolos, o caralho. Você tem cara de que sabe. Por quê, mano? Sabe por quê, mano? A minha realidade era fodida. Eu fiquei focado nos bagulhos, tipo, de videogame, de anime, de internet. Pra, tipo, mano, não ir pra pista, tá ligado? Porque se eu fosse pra pista, mano, eu poderia me perder no meu caminho, tá ligado, mano? Porque o crime tava muito próximo de mim, tá ligado? E na época também tinha muito tiroteio, viado. Eu cresci um pouco traumatizado com tiroteio, tá ligado? Tinha muito, viado. Tinha uma boca de fumo... Do lado da minha casa, os caras faziam em dólar, tá ligado? Do lado, do lado, do lado mesmo. Minha casa, o quintal do lado era em dólar. Então, tipo assim, muita neurose, mano. Muita neurose, viado. Os bandidos se escondendo na minha casa. E, tipo, uma vez que o bandido tava me olhando assim, eu tinha que ser e sete anos, mano. O bandido tava me olhando, eu metia assim. Te conhece da onde? Eu só metia assim, que eu tava me olhando, tá ligado? Minha mãe sempre falava pra mim não encarar os outros, que ela ficou me encarando assim. Viu os outros fazerem, era criança, metia. O cara veio vindo pra cima, é mole, viado? Por cima da criança. Que doideira, né, mano? Aí minha mãe foi que falou com ele e tal, não sei o quê. Mas te marcou? Me marcou, né, mano? Porque eu fiquei com medo, né? Sabia que o cara era bandido. Mas parece que os caras pegaram até ele depois. O cara olhou pro bandido, criancinha. Mas, tipo assim, então cresci meio que na neurose. Então eu me aproximei dessas paradas pra... Tipo, era meu escape. Aula de escape no bagulho, tá ligado? Depois veio o Muay Thai e tal, tudo mais. Eu me afastei um pouco. Mas, pô, o último anime que eu vi foi One Punch Man. Bom. Você não tô ligado. Um bom anime. É engraçado, mano. É engraçado. Anime pica, assim. Melhor anime que eu já vi na minha vida. Eu vou ter que ser saudosista e falar que foi Cavaleiro do Zodíaco. E Beyblade? Beyblade é muito bom, mano. Nossa, Beyblade. Tava negócios americanos comprando umas roupinhas. Tava vendo Beyblade, né? Que até hoje vende. O bagulho de Beyblade é muito bravo. Fazia Beyblade com tampinha de detergente. Eu também fazia. E eu equipava que eu colocava isso aqui, ó. Eu tirava o lacre. Você vai tirar isso aqui. E vai virar o contrário. Aí ele tem as filetinhas. Aí você encaixava na tampinha do detergente. E botava decoração. Pegava em cart. Botava assim no meio do bagulho. Porque quando girava, dava um efeito bravo, colorido. Caralho, meu irmão. Nerd real? É isso que você falou. Ó, Bafo também. Bafo, eu brincava pra caralho muito na escola. Cartinha de Naruto. Ah, não. Eu tinha as cartas do Yu-Gi-Oh, mas não era pra doer lá. Era pra bater. Eu sou mais velho que vocês da nossa época. Era Tazo, filho. Eu tenho. Tazo também. Eu peguei Geloco. Peguei Tazo. Tá maluco? Os mini cracks. Geloco, mano. Você foi boa. Mini crack? Geloco, eu tinha Geloco pra caralho. 98 ainda. Pegou os bagulho bravo, porra. Peguei MTV Hermes e Renato. Toma. E a Pichulinha? Toma. Hermes e Renato. Hermes e Renato. Caralho, hoje em dia não ia dar, não. Não ia dar. Não ia dar. Não ia dar. Galera não sabe como que era de hoje em dia, a geração de hoje. Não sabe o que era a Hermes e Renato. Mano, toma o Massacration. Conhece? Nossa. Massacration é muito bom. Vai tomando. Não, quando veio um só aqui. Hey, little girl song, come here all. Ô, Felipe Torres. O Felipe, que é o bolso, ele vê aí. Mano, eu fui embora pra casa assim. Meu Deus. Esse cara nem sabe o tanto de fã que eu era da Hermes e Renato. Ô, Mítico, conta a sua brisa que acabou a foto. Para com essa porra, filha da porra. Vou te passar lambida, caralho. Ô, Mônica do caralho, vai se fuder. Pode farofeiro na praia. Caralho, muito engraçado. No dia do Filipinho, o Mítico entrou numa brisa de ficar agradecendo com o carro ligado, né? Ah, é verdade. Ó, muita gente me tachou. Agora eu vou explicar. Eu postei o Stories falando aqui, porra, eu não botei gasoleira no meu carro. Peguei ele uma semana, só que eu gravei com o Felipe aqui. E, mano, realmente, ele é a inspiração de tudo, meu. Do começo do meu YouTube, de tudo. Hermes e Renato, eles marcaram muito a minha vida. O meu pai proibiu de assistir. E eu chegar e falar assim pro meu irmão, mano, vamos pegar o melhor episódio do Hermes e Renato pra mostrar pro meu pai, pra ele entender o quão genial é isso. Teleclass. Você é louco. Teleclass, meu pai. Boutinha de cemitério. Nossa, mano. E aí eu mostrava pro meu pai e aí o meu pai... Ah, é engraçado aí, meu pai liberou. Então, tipo assim, é uma parada que eu amava tanto, mano, que eu tive que pedir autorização. Que...